E aí é o gol da Alemanha Opa! Olha o gol da Alemanha Bate para o gol, Fred Chegaram de novo o gol da Alemanha Partiu Marcelo Gol da Alemanha Brigou pela bola Marcelo, chega Ramírez, toca ele em cabeça Gol da Alemanha E o Brasil quando chegou encontrou o Noia Gol da Alemanha Chego Gol